A Basílica de São Pedro é o maior e mais importante edifício religioso do catolicismo. É também um dos lugares cristãos mais visitados em todo o mundo. Não à toa, afinal aqui são celebradas as mais importantes cerimônias da Igreja Católica. Mas nem sempre foi assim. Antes o lugar era mais humilde. Ainda assim com alguma importância para a Igreja Católica, porque acredita-se que é aqui que está enterrado Pedro, o apóstolo de Jesus, e que a Igreja entende que é o fundador da religião. O Papa da época, Júlio II, contratou os principais arquitetos. Entre eles, Michelangelo, Bernini e Giacomo della Porta, que foi o responsável pela construção da Cúpula Abobadada. Suntuosa e também grandiosa, a Basílica cobre uma área de 23 mil metros quadrados e tem capacidade para 60 mil pessoas. É adornada com 340 estátuas de santos, mártires e anjos. E, obviamente, nada disso foi barato. Esse projeto de grandeza e poder custou boa parte do dinheiro da Igreja Católica durante todo o período de construção, que começou no ano de 1506. Note que isso foi 11 anos antes do ato que marca o início da Reforma Protestante. E os fatos não estão dissociados. Uma das grandes críticas de Lutero tinha como alvo a construção de igrejas como essa. As teses que Lutero pregou na Igreja de Wittenberg tinham como alvo a venda de indulgências. Prática que vinha ganhando força naquela época justamente pela necessidade crescente de dinheiro na Igreja para usar em construções como a da Basílica de São Pedro.